Pessoal, boa noite para todo mundo que está aqui, nesse diálogo que a gente vai fazer hoje sobre o filme Letícia. Meu nome é Ingrid Silveira, eu sou jornalista, vou estar aqui facilitando esse diálogo com vocês, tá? E vou começar, opa, só um instantinho, está chegando mais gente, então a gente está fazendo aquele chapéu duplo de admitindo quem está chegando, sejam bem-vindos e começando aqui a apresentação. Bom, deixei aqui a capa do filme belíssimo para vocês verem, tá? Então quem quiser depois assistir e vocês vão assistir com um plus, né, sabendo como é que foi essa produção desde a ideia à pré-produção, depois as filmagens à pós-produção, vai ficar ainda mais interessante. Então, só para a gente conseguir ter um bom momento aqui, todo mundo junto, eu vou fazer com vocês alguns acordos de convivência. O primeiro deles é, quem tiver com o ambiente externo muito barulhento, já que a gente vai ter um momento aí de perguntas e respostas, dentro do possível, se puder, use fone de ouvido. E eu também vou pedir que deixe o microfone desligado, isso é bem importante, eu vou ficar montando aqui os microfones se abrirem, porque a gente precisa escutar o Sérgio falar e o Bernardo, mas lembrar de deixar desligado. A câmera, se for possível, se você tiver à vontade, deixa aberta para a gente se ver, é muito bom a gente falar, conseguir estar olhando para as pessoas. E como a gente tem aí uma hora e meia de diálogo, também fiquem à vontade para levantar, pegar uma água, se mexer na cadeira, principalmente eventos que são à noite, a maior parte do tempo as pessoas ficam cansadas de ficar o tempo todo sentada, fiquem à vontade, é importante a participação de vocês com a gente. Corresponsabilidade com o tempo, por causa dos momentos de perguntas e respostas, a gente precisa ser até eles. E também peço para vocês que se tiverem dúvidas, mandem pelo chat, que eu vou estar aqui o tempo todo acompanhando, ajudando algum problema técnico à disposição de vocês, para que esse diálogo aconteça da melhor forma possível. E vou passar aqui a nossa agenda, né? A gente tem aí até umas 8h30, 8h40 para conversar. Então, começamos com esse momento de boas-vindas, falando desse objetivo que o encontro é o diálogo, saber um pouco mais sobre o filme, acordo de convivência. E a gente vai ter a palestra dividida em dois momentos. No primeiro momento, o Sérgio e o Bernardo vão falar para a gente um relato dessa ideia inicial até a pré-produção. Depois eu abro para um momento de perguntas e respostas. Aí sim, eu vou pedir que vocês possam falar mesmo. Abram os microfones, façam a pergunta, lembrando daquela questão do tempo, que eu falei para vocês de corresponsabilidade com o tempo, das perguntas. Aí eles vão responder. E aí também a gente tem uma exibição de pequenos vídeos de bastidores. E aí nós vamos para a segunda parte da palestra, que a gente dividiu assim para que vocês possam entender todo o processo. Aí a gente vai falar de filmagem e pós-produção. E depois a gente abre para perguntas de novo e a gente encerra o dia. Então, eu trouxe aqui para vocês o elenco do filme, né? Que tem a Sofia Abraão como Letícia. E também o Bernardo Felinto, que é o protagonista, que está aqui com a gente hoje. Já já ele vai se apresentar. Também a Letícia Tomazella e o Sérgio Hager, que é ator e produtor, que vai conduzir, na verdade, esse diálogo. Eu estou aqui mais apresentando, mas a condução vai ser dele. Sérgio, vou te pedir para abrir o microfone, dar boas-vindas. Bernardo também pode abrir o microfone e falar com o pessoal. Vou colocar vocês em destaque aqui no Zoom. E só lembrando, gente, problemas técnicos acontecem em eventos online. Então, eu vou estar atento ao chat. Qualquer coisa, fala comigo aqui. Pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Eu sou o Sérgio. Para quem não me conhece, Sérgio Hager. Sou ator e produtor. E participei de todo o processo criativo, produtivo desse filme, desse filme longa-metragem, que é o Letícia. Hoje a gente está aqui com a participação especial do protagonista do filme, que faz o personagem Gustavo, que é meu amigo, ator, Bernardo Felinto, ator, diretor, roteirista. Bem-vindo, Ben. Oi, pessoal. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Boa noite, Ingrid. Boa noite, meu amigo Sérgio. Vamos conversar um pouquinho sobre o filme. E estou animado. Vamos lá. Então, para a gente começar, pessoal, os convidados, quem recebeu o convite, viu como uma frase principal, que era como transformar uma ideia em filme. Então, acho que muitos de vocês podem ter tido já ideias. Pô, essa história aqui merece um filme. Merece virar um filme. Então, isso pode acontecer na vida real, que é o que aconteceu com o Letícia, inclusive com uma ideia, que foi uma ideia partindo de uma história real acontecida, mas também pode ser uma ficção. Então, por exemplo, essa semana eu estava vendo no Instagram um vídeo lá que era Olha, aconteceu tal coisa que me lembrou Matrix, um erro em Matrix. Deixe nos comentários o que já aconteceu com você que foi um erro em Matrix. E aí era cada comentário cabuloso, assim, eram histórias, tipo, mais de terror, assim, de fantasma e tal. E eu lendo aqueles comentários, eu até passei para uns amigos meus, e eu só pensava assim, nossa, isso aqui é muito o argumento de um filme. O argumento é aquela ideia, né? Aquele cerne, né? Aquele core, aquele principal de um filme. Principal ideia. Então, assim, várias histórias que eu estava lendo ali, eu pensei, olha, juntando essa com essa e com essa, vira um longa-metragem. Ou vira um curta-metragem. Enfim, se você... Pode ser como a gente vai expor aqui, se tornar um filme, um baita filme, né? Com a produção adequada, com as dicas que a gente vai dar aqui do como foi feito Letícia. Claro que a gente vai falar o que deu certo, o que deu errado. E isso pode partir de um acontecimento ou só uma ideia fictícia. A partir dessa ideia, no caso concreto do Letícia, que foi uma história real, você parte desse princípio, desse argumento, e procura alguém que você conheça. No meu caso, eu procurei o B, que é um ator já renomado em Brasília, capital, e também diretor, roteirista. Eu falei, eu vou procurar o B, e ele vai me dar um direcionamento do que a gente pode fazer com essa história. Então, eu contei a história para o Bernardo, e eu lembro que naquela noite, ele falou, cara, isso tem que virar um longa. Isso vai virar um longa. Então, daquele momento em diante, o início do sonho, né? O início da construção cinematográfica estava naquela noite. Naquela noite em que uma ideia se tornou uma decisão em se produzir algo a partir daquela ideia. Então, se você tem uma boa ideia, ela pode ser muito útil para o cinema nacional. Não é, B? Conta a tua impressão dessa noite. O que você lembra? Bom, Sérgio, eu lembro que a gente saiu da aula lá no curso, conversamos no estacionamento, e eu lembro que eu estava até com um pouco de pressa nesse dia, porque eu tinha algum compromisso, e você falou, ah, preciso te contar uma história rapidinho, cinco minutos. Eu falei, tá bom, conta. Acabou que a gente... Uma hora conversando, né? De tão intrigante que era a história e tão provocadora. Então, a partir do momento que eu ouvi o argumento inicial, eu também fiquei louco pela história. Eu falei, Sérgio, vamos dar um jeito da gente levantar esse filme, né? E, assim, fazer cinema no Brasil, obviamente, todo mundo sabe que é uma coisa difícil. Não é fácil levantar um filme. Não é fácil levantar uma peça de teatro. Imagina um longa-metragem, né? Então, realmente, o filme passou por todas as etapas necessárias que tinha que passar, desde a pré-produção até a elaboração do roteiro, e, enfim... Mas tudo partiu desse pressuposto, dessa conversa, que seria uma conversa... Foi uma conversa despretensiosa, inicialmente, que depois se tornou algo robusto. E é uma ideia na cabeça que a gente falou, vamos levantar esse projeto, né? E aí a gente começou a levantar, degrau por degrau, fomos conversando com vários diretores de Brasília, porque a gente queria colocar esse filme na mão de algum diretor... De algum diretor competente, né? Que tivesse experiência e que, de alguma forma, tivesse uma produtora por trás. E aí a gente chegou... Exato. Oi? Não tem... Alguém falou? Eu acho que você falou uma produtora por trás desse filme, né? Sim, uma produtora por trás. Chegamos até o Cristiano, né, Sérgio? Que é uma... O Cristiano tem uma produtora, que é a Estúdio 10 Filmes. E aí eu lembro que já tínhamos o primeiro tratamento do roteiro, né? E o pessoal que está assistindo talvez não saiba disso, mas o roteiro de cinema é um roteiro muito elaborado, que passa por muitos tratamentos e muitas mãos, né? Então, assim, eu tinha feito um primeiro roteiro, e aí depois esse primeiro esboço de roteiro foi para a produtora, foi para a Estúdio 10, e depois, através de várias mãos, dentre elas do diretor, esse roteiro deve ter passado por pelo menos uns 5, 6 tratamentos, até chegar no produto final, até chegar no roteiro final, que foi o roteiro que a gente rodou o filme. Então, assim, desde aquela nossa primeira conversa, foi um processo ali, por quê? Uns 3 meses? Foi rápido, né? Talvez relativamente rápido. Uns 3 meses a gente conseguiu levantar, e aí foi só diversão, né? A parte de filmar, de estar com o elenco, de estar com a direção, de estar com toda a equipe, é a parte boa, né? Então, foi... Falando em diversão, é isso que a gente pretende hoje aqui compartilhar com vocês, esse processo divertido, que foi tornar realidade uma ideia, se tornando um longa-metragem, do porte do filme Letícia, né? O B falou muito do roteiro, então, a partir do momento que a gente tomou a decisão, essa história, essa ideia merece virar um filme, você decide qual que é o tamanho dessa obra, que tamanho você quer dar para essa ideia, para essa obra cinematográfica, para esse filme. Pode ser um curta, que segundo as regras da Ancine, é até 15 minutos, ou um média-metragem de 15 a 69 minutos. No nosso caso, não. Tinha corpo ali, tinha conteúdo para um longa-metragem. Como o Bernardo falou, a gente começou a elaborar o roteiro. O Bernardo, também roteirista, participou ativamente da primeira versão, das primeiras, eu diria, de roteiro. Então, quem está nos assistindo e tem interesse em saber como que é essa fase, é como o B falou, são várias reuniões. Então, essas reuniões de roteiro, você se reúne com o roteirista, no caso, foi o B, e a sua colega, esqueci o nome dela agora, B. Isabelle Borges. A Isabelle Borges. Então, você faz reuniões para expor essa ideia. Tem uma ideia aqui, quero que vire um filme. E os roteiristas vão te perguntando, mas como que se deu essa etapa? E como que foi isso? E como que foi aquilo? Como que você imagina que seja essa história? E o final dessa história? Então, são algumas reuniões, e aí surgem as primeiras versões de roteiro. E eu lembro que desde o primeiro tratamento do roteiro, feito pelo Bernardo e pela Isabelle, já ficou... Olha. Travou aqui para mim. Travou aí para você também, Bernardo? Travou, ele está travado agora. Está falando? Mas eu acho que se você quiser falar um pouquinho, já que o dele travou, dando continuidade ao que ele estava falando com a gente. Tudo bem, eu continuo. Primeiro tratamento? Online acontece isso, Cerno. A gente estava aqui, travou isso, aí o Bernardo ia começar a falar da sequência no que você estava falando, mas, por favor, continua. Ah, tá. Então, assim, com esse roteiro em mãos, a primeira versão, você pode buscar na sua cidade, no caso, em Brasília, a gente buscou alguns diretores, não é, Bernardo? Não só a Estúdio 10, na figura do Cristiano Vieira, como também outros diretores, para falar sobre o filme Kleber, também seu conhecido, dirigiu alguns filmes teus. e a gente colocou na mão desses diretores o roteiro e eles deram suas opiniões e o Cristiano, da Estúdio 10 Filmes, que já tem alguns longos aí no currículo, ele falou, essa história aqui tem potencial, tem muito potencial e aí o que acontece que o Bernardo falou, os tratamentos, eles vão tendo variações e aquela ideia original, ela vai tendo, só o núcleo dela vai se mantendo, mas aí novos personagens vão surgindo na trama, novas histórias também nessa trama núcleo, nessa trama principal, e a gente então se reuniu e firmou uma parceria com a Estúdio 10 Filmes, certo, Bernardo? Tertíssimo, Sérgio. E aí fizemos com a Estúdio 10, que foi uma empresa ótima, fechamos uma boa produtora, parceiros, fizemos um bom trabalho, uma equipe ótima, e aí eles ainda participaram do roteiro ativamente, eles participaram dos últimos três, quatro tratamentos finais e o roteiro final praticamente ficou todo na mão do Estúdio 10, né? E o interessante, para quem está com dúvida, com curiosidade, tá, mas como que eu levanto esse filme se eu não tenho o recurso inicial para isso? Eu não tenho como financiar esse filme? Existem leis de incentivo, eu acredito que muitos que estão nessa reunião já ouviram falar a lei Rouanet, a lei de incentivo da Ancine, também tem leis estaduais de incentivo à cultura, no caso do Distrito Federal é o FAC, o Fundo de Apoio à Cultura. No caso do Letícia, inicialmente, a gente entrou com o pedido na lei de incentivo à cultura da lei Rouanet. Ah, mas como que funciona a lei Rouanet? Eu tenho interesse, tenho uma ideia aqui e eu também quero apresentar e tentar submetê-la à aprovação da lei Rouanet. A lei Rouanet, ela não te dá o recurso em mãos, pronto, faça teu filme, como muita, grande parte da opinião pública pode até imaginar que seja assim. Não, é bem complexo, burocrático, sério o processo. E aí a gente submeteu a nossa ideia, nosso roteiro, com todas as justificativas de por que aquele filme seria interessante para o público brasileiro, para a cultura do país. E aí entram várias contrapartidas também sociais desse filme, para ele dar retorno para a cultura nacional. E aí, uma vez aprovado, você pode buscar tanto empresas quanto pessoas físicas que podem descontar do seu imposto de renda e destinar para o seu filme, para a sua obra cultural. Então, no caso do Letícia, a gente conseguiu parcialmente levantar recursos para a produção do filme via esses apoiadores. Inclusive, tem alguns online conosco. Agradeço desde já a participação. Então, com base no tamanho da obra que você quer construir, o Letícia, tinha um tamanho na nossa cabeça, acabou sendo muito maior, acabou sendo muito mais robusto do que a gente imaginava. Mas, dependendo do tamanho, vai se dar a dificuldade ou a facilidade de você angariar fundos, recursos, via alguma lei de incentivo, seja do seu estado ou seja as duas nacionais que eu comentei, da Ancine e da Ruanê. Outra coisa, além do diretor, eu lembro, você vai lembrar agora, que antes de fecharmos com o diretor, é importante que quem está construindo um filme do zero tenha um bom coordenador de produção. E quem que é essa pessoa no projeto de um filme? É quem vai pegar a produção na mão e vai guiar, vai atrás de fornecedores, prestadores de serviço, vai organizar agendas, organizar reuniões. É aquela pessoa que está por trás de toda a organização. e eu lembro que o Bernardo, à época, então, quem tem interesse, busque pessoas na sua cidade, conhecidos, que tenham contatos. Então, o que eu fiz na época? Bernardo, quem que você me indica aí? E ele me passou alguns nomes e a gente acabou fechando com o nosso coordenador, que foi o Rafael Salmona, que fez um excelente trabalho. Então, essa pessoa tem que ser alguém de confiança e será alguém chave no projeto de construção de um filme, de uma peça teatral, seja um filme curta-metragem, longa-metragem, e o Rafael Salmona, de Brasília, fez um excelente trabalho nisso. Agora, uma vez que você tem o coordenador de produção e, principalmente, você já firmou parceria com o diretor da sua obra, aí vem as outras figuras, o time técnico, que é muito importante. E, num filme, a base de um filme, a equipe técnica, você tem arte, direção de arte, direção de fotografia, pessoa, câmera e tal, e também a maquinária elétrica, operação de áudio, que é muito importante. Então, um filme com um bom áudio, uma boa captação de áudio, faz muita diferença para quem está assistindo esse filme. No caso de vocês que estão online aqui conosco, que vão assistir o Letícia, vocês vão sentir, pô, o áudio desse filme está muito bonito, a fotografia do filme está muito linda, essas imagens, essa captação de imagem, a cor, então, a cor é importantíssima também. E também outras pessoas não menos importantes, mas que não são a base de um filme, como o figurinista, quem vai fazer a make o cabelo, a alimentação, muito importante. então, eu acredito que o Bernardo, um ator muito mais experiente, pode contar para a gente aqui experiências que ele já teve com sets de filmagem que não tinham uma boa estrutura. Então, como que foi para você, bem, em outras obras que você atuou, essa questão de estrutura, o quão é importante você elegir, você escolher pessoas importantes para a estrutura técnica do filme? Bom, Sérgio, eu acho que o nosso filme, o Letícia, ele está na primeira prateleira de produções nacionais de alta qualidade, apesar de ser um filme considerado de baixo orçamento, ainda assim, mas a gente trabalhou com equipes tão competentes, tanto a equipe da arte, quanto da fotografia, quanto do figurino, da maquiagem, então, assim, foi uma estrutura que dá muito prazer para o ator, porque quando o ator consegue ser só ator na obra, é maravilhoso, porque muitas vezes, por exemplo, eu sou um ator que venho do teatro, então, muitas vezes, no teatro, você como ator acaba acumulando muitas funções, você é ator, é produtor, é contra a regra, é figurilista, é iluminador, é cenotécnico, e nesse filme a gente conseguiu reunir uma equipe tão bacana que os atores puderam ser só atores, apesar de eu também estar participando da produção, mas a gente tinha uma estrutura tão grande por trás, uma equipe de produção em todas as frentes tão grande que a gente conseguiu ser só ator, então, eu acho que esse foi um diferencial muito bom do filme, da gente ter reunido pessoas competentes de várias áreas e deixou a gente mais tranquilo para atuar, né, assim, a gente estava na produção do filme, de alguma forma, você estava muito mais na linha de frente do que eu, mas eu também estava de alguma forma supervisionando e me senti super tranquilo com a equipe que a gente arrumou, e realmente você tem toda a razão, essa parte da equipe é fundamental, e não só a equipe no sentido de competência profissional, né, mas assim, a equipe no sentido de serem pessoas legais, de fácil trato, né, isso é muito importante num set também, as pessoas estarem com uma boa relação, não, no elenco é fundamental, né, o elenco se dá bem, o elenco tem intimidade, isso, infelizmente, não acontece sempre, né, às vezes você não tem intimidade com a pessoa que você está contrassenando, no caso do Letícia foi muito bom porque o elenco ficou muito unido, mas essas outras áreas que também fazem parte do filme, se estiverem em conexão com os atores, com a direção, porque o público em geral ele assiste o filme e obviamente os atores são o destaque, mas talvez os atores sejam só uma pontinha do iceberg, né, porque tem tanta coisa por trás ali, tem tantos profissionais envolvidos, então tinha dia no set que a gente estava lá em dias, principalmente de gravações de cenas externas e cenas de locação que exigiam uma direção de arte maior que eu olhava para o set e tinham 40, 50 pessoas trabalhando naquele set, então muita gente trabalhando em prol daquele resultado final, então assim, nem na Globo eu vi essa estrutura, então a gente tinha uma estrutura muito forte, muito grande, com muita gente trabalhando, então foi um filme muito profissional e as pessoas certamente vão ver isso refletido na tela, né. Muito em breve, pois o Letícia tem previsão para esse segundo semestre desse ano, o lançamento e com certeza quem está aqui conosco ficará sabendo do lançamento. O Bernardo falou da importância do elenco, né, do elenco se dar bem e também da equipe técnica se dar bem, então assim, no caso do Letícia foram 15, 20 diárias, né, B, então diárias de 12 horas, 10 horas do ator ali naquele set, então você vê a grandeza, né, dessa produção e você está horas com essa pessoa, tem que haver um mínimo bom convívio, né, então a gente teve sorte, esses profissionais do Distrito Federal, né, e foram indicados, os principais, no caso, foram indicados pelo diretor, ou seja, uma vez que você define um diretor para esse filme, ele vai ter uma voz ativa muito grande, grande, né, na produção, porque ele é o diretor do filme, eu quero esse diretor de fotografia, eu quero essa diretora de arte, porque são pessoas com quem ele já trabalhou eventualmente e confia que vão entregar um bom produto final, né, agora uma parte muito prazerosa de conversar, que é sobre o elenco, eu e o Bernardo, a gente pensou junto com o diretor Cristiano Vieira, que deveria ser a protagonista, a Letícia, né, deveria ser uma atriz conhecida nacionalmente, um grande nome, e a gente partiu de alguns nomes, né, B, entre cinco a oito nomes, e aí o nosso coordenador de produção fazia essa parte de contato, contato com os agentes dessas atrizes, né, e a gente chegou a um consenso, um nome ideal das que estavam disponíveis e gostaram do roteiro, gostaram do projeto, que foi a Sofia Abraão, e para a nossa surpresa, e principalmente do diretor, ela superou as expectativas, tanto em atuação, quanto em convívio com o pessoal do elenco, com o pessoal da área técnica, então a Sofia ficou praticamente um mês em Brasília conosco, e foram dias muito prazerosos para ela e para a equipe também, que pôde conhecê-la na sua intimidade, como que foi a sua relação com a sua parceira protagonista desse filme, B? Foi uma grata surpresa, Sérgio, realmente a gente estava numa expectativa muito alta para recebê-la, a gente não sabia como ia ser, obviamente que eu já conhecia a Sofia Abraão de nome, mas nunca tinha trabalhado com ela e já sabia da importância dela no cenário da arte do Brasil, uma atriz muito famosa e tudo mais, com milhões de seguidores, então eu estava ansioso para ela chegar porque eu fiz o namorado dela no filme, então quase todas as minhas cenas eram com ela, então eu estava de alguma forma apreensivo para saber como é que ia se dar essa relação, até porque, como eu falei, essa questão da intimidade, se a gente não tivesse talvez uma boa relação, talvez ia ficar algumas cenas um pouco mais truncadas e tudo mais, mas foi uma grata surpresa porque a Sofia Abraão, além de ser uma excelente atriz, uma atriz muito técnica, muito experiente, muito segura, é uma pessoa muito gente boa, uma pessoa com um coração ótimo, assim, viramos amicíssimos durante esse período de filmagem, a gente se fala até hoje, enfim, foi, a gente saía sempre depois das gravações, ia para os bares, a gente ficou no mesmo hotel, então era uma convivência além dos sete, a gente praticamente ficava 24 horas juntos durante esses 30 dias, contanto que quando acabou o filme, né Sérgio, não sei se você lembra, deu uma depressão danada, foi uma depressão profunda, porque a gente realmente virou uma família ali, parece até um pouco clichê falar isso, mas realmente a gente virou uma família, principalmente o elenco principal, a gente, quantas vezes a gente saía, sei lá, de um sete e ia tomar café da manhã juntos no hotel, então assim, era uma convivência muito forte e muitas saídas e restaurantes e bares, fora todo o sete, então assim, foi uma delícia fazer, a Sofia é uma pessoa extraordinária, nossa, eu trabalharia com ela o resto da vida, assim, e tem um outro detalhe também, né Sérgio, a Letícia Tomazella, que é uma das principais do filme também, a Letícia Tomazella e eu, a gente ficou tão amigo que a Letícia está fazendo uma peça aqui em Brasília comigo, eu não sei quem está aqui que é de Brasília, mas vocês já estão convidadíssimos, inclusive, eu estou apresentando uma peça chamada Tudo sobre Nossa Vida Sexual no Teatro dos Bancários, esse fim de semana tem, é o último em Brasília, inclusive, e eu estou fazendo essa peça com a Letícia Tomazella, que é uma atriz que eu conheci rodando o filme Letícia, então assim, para vocês terem uma ideia da união, da conexão que esse elenco teve, eu trouxe ela de São Paulo para fazer a peça comigo, então, esse elenco, assim, foi um achado, assim, nós quatro nos demos muito bem e queria fazer mais, eu queria fazer o Letícia 2, Letícia 3, com esse elenco, Letícia 4, igual Velozes e Furiosos, não tem até o 10, então a gente podia fazer o Letícia até o 10. Não, e merece, merece, pelo menos uma continuação. No caso do elenco ainda, é importante, até para criar essa sinergia do elenco, essa união, que a pessoa que vai produzir um filme, no caso do Letícia, a gente definiu um preparador de elenco, que é aquela pessoa que vai ajudar o diretor, o diretor de um longa, ele tem muitas coisas para pensar, inclusive no elenco. Mas ele tem aquela figura do preparador de elenco, que é quem vai conduzir, vai dar diretrizes, muitas vezes vindas do diretor do filme, ao elenco com mais proximidade e criando também uma união maior desse elenco. A gente fez a preparação de elenco dias antes, né, Bernardo? Uns quatro dias antes das filmagens, que foram ano passado, começaram, e aí já estavam as pessoas do elenco principal, ou seja, Bernardo, Sofia Abrão, a Letícia Tomazella de São Paulo, já tinha chegado a Brasília, e eu. A gente se reuniu e fez essa preparação de elenco, que foi importantíssima para criar esse clima mais amistoso, de maior intimidade do elenco do filme. Então, isso também acontece no seu filme, pode acontecer, quem for produzir, eventualmente, um curta-metragem, a figura do preparador de elenco, ela é muito importante. Outra coisa, o Bernardo falou, às vezes, no final da filmagem, a gente se reunia e ia tomar café no hotel. Então, não só tínhamos o hotel, porque as atrizes de fora, a Letícia Tomazella, coincidentemente, Letícia, e a Sofia Abrão estavam hospedadas nesse hotel, mas também ele serviu Eu também, eu também estava. Ah, o B também. É que o B, na época, estava morando no Rio uma temporada e ficou no hotel. Mas também ele serviu de locação para o filme, uma das locações. Então, quando você tem uma ideia de filme, isso também foi um aprendizado para mim, no caso, o B, com maior experiência, também me ensinou isso, que é a questão do número de locações de um filme, número de lugares, cenários que aquele filme terá. Quanto maior o número de locações, maior o custo daquela filmagem. Então, se você tem uma ideia, o B depois pode citar um filme, referência aí do Netflix, acredito, que é com uma locação ou duas. Então, se você tem uma ideia, quanto menos locações, mais simples de executá-la virando um filme. No caso de Letícia, o que a gente fez? Você tem a necessidade daquela locação, o apartamento do personagem tal, o apartamento do outro, o escritório, o hotel, o restaurante, o hospital. Isso tudo precisa ser conseguido, alugado. e quem faz essa função de negociação é o nosso coordenador de produção, Rafael, entrou em contato com o hotel, agradeço aqui para quem está assistindo a rede Meliá, entrou em contato com o Meliá Brasil 21 em Brasília, conseguiu um baita negócio para o filme. Então, você que pensa, poxa, mas eu vou gastar milhões para fazer um filme tendo N cenários, N locações, você pode firmar parcerias, em contrapartida, oferecer visibilidade no seu filme, permutas comerciais com essas locações, isso é muito importante. Outra coisa também muito importante para a gente falar aqui é ter uma boa, antes de encerrar a parte de produção, ter uma boa base de produção. Então, você que está pensando, vou fazer um curta, vou fazer um longa, tenha em mente que você tem que ter uma base, tem que ter uma base onde vai ter ali o seu material, onde você vai fazer as suas reuniões de produção, reuniões de elenco, reuniões de preparação de elenco e tudo mais. Então, tem a ideia que isso vai ser o teu headquarter, ali, a tua base para formar, para ter decisões e reuniões sobre o filme. Eu acho que da parte de produção, pré-produção, pessoal, antes de a gente entrar na parte de filmagem, com videozinhos de bastidores aí com a Sofia e tudo mais, eu gostaria de passar também um aprendizado do filme Letícia, é que a questão da arte e figurino. Então, a gente que participou da produção, eu, o Rafael, que era o coordenador de produção, e negociou com esses profissionais indicados pelo diretor, você tem que ter em mente que, além do cachê desse profissional, existe a verba de arte e a verba de figurino. O que que é? É literalmente, ah, o personagem do Bernardo, que era o protagonista, Gustavo, era um homem de negócios, vocês vão assistir aí no filme Letícia, um homem super bem sucedido, ele precisava ter um figurino de primeira. Então, às vezes, esse profissional figurinista não tem o acervo dele toda essa roupa. Ele vai precisar o quê? Recorrer às lojas, seja com permuta, seja com empréstimo, seja com compra. Então, isso é uma verba diferenciada que você tem que negociar muito bem com esse profissional na fase de pré-produção para que não haja nenhum ruído depois na parte de prestação de contas. E outra questão é com a arte também. Então, você tem ali a sua locação. Então, o Bernardo tinha lá o filho da Letícia no filme e aí ele eventualmente ganhava um presente lá, um brinquedo. Tá, e de onde vai surgir esse brinquedo? A pessoa, a diretora de arte vai ter que providenciar, vai ter que comprar esse brinquedo ou emprestar. Isso tudo vai para a verba de arte, você tem que negociar muito bem com esse profissional para depois na prestação de contas não ter nenhum ruído, nenhum desentendimento. Pode ser meio complexo, mas é isso linhado na pré-produção. B, queria que você desse aí sua palavra final sobre a fase de pré-produção antes de a gente se despedir de você que tem um trabalho importantíssimo agora e também antes de a gente partir para os vídeos de bastidores e depois falar sobre a prazerosa fase das gravações, como se deram as gravações, dificuldades, o que deu certo e o que deu errado. Então, B, te passo a palavra sobre uma conclusão aí sua sobre essa fase da pré-produção. Bom, essa fase da pré-produção é uma fase muito importante porque é a fase que começa a edificar o filme, né? Então, primeiro, eu acho que escolher bons profissionais tanto na direção de arte quanto na fotografia, quanto na iluminação, na maquinária, no cenotécnico. Então, eu acho que essa parte de pré-produção é a parte que estrutura o filme, né? Se você não tem uma parte de pré-produção bem sólida, acho que o filme pode ficar frágil, né? Em alguns aspectos. Então, esse planejamento da pré-produção é muito importante. Eu acho que a gente fez isso muito bem junto com a produtora Estúdio 10, junto com o Cristiano. A gente teve sorte também de pegar um diretor muito experiente que já tinha rodado vários longas. Então, ele também nos auxiliou bastante nessa parte de pré-produção. Tem uma questão também da planilha orçamentária também. Isso é muito importante. porque isso tem que estar super bem afinado. Porque durante o processo de filmagem do filme, gastos eventuais começam a entrar. Então, a planilha orçamentária serve também para te dar um norte até onde você pode ir. Então, assim, eu acho que essa parte de pré-produção é fundamental antes de você sequer pensar em fazer uma leitura com o elenco. É uma parte de estruturação mesmo, uma parte que você tem que saber exatamente onde você está pisando, quem são as pessoas que estão junto nessa guerra com você. Então, eu acho fundamental essa parte e acho que o Letícia foi muito bem nela. muito bem, o Bernardo vai se despedir da gente, tem um trabalho importante agora também, num próximo projeto, né, Bê? Desejar boa sorte. E agora a gente vai passar a ver alguns videozinhos de bastidores, aí relembrar, se você quiser, ainda tem uns minutinhos, assiste conosco, Bê. e muito obrigado pela sua participação nessa primeira etapa do nosso bate-papo aqui sobre a produção do filme Letícia. Então, depois dos vídeos, a gente vai concluir com como foram as gravações e o que ocorre, né, o Bê falou, pô, acabaram as gravações, deu aquela deprê no elenco, que estava tão feliz ali trabalhando. O que ocorre depois que acabam as gravações? Como que você vai chegar até a fase de lançamento desse filme, que no caso do Letícia está para ser lançado em breve? É isso aí. Ingrid? Sérgio, antes a gente tem uma pergunta para vocês que eu recebi aqui no privado. Uma pergunta é, Gustavo, você quer abrir seu, está me ouvindo? Você quer abrir seu microfone, quer fazer a pergunta direto para a gente? Pode ser. Estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Bom, são duas perguntas. Eu queria fazer uma pergunta para o Sérgio e uma para o Bernardo se a gente tiver tempo de responder. Talvez, então, pergunte para o Bernardo primeiro. Você é um ator de Brasília, também sou aqui de Brasília. Queria saber como é que foi gravar na sua própria cidade. O Sérgio falou que você estava em outra cidade antes, na época do filme, mas você veio para Brasília para gravar essa questão de estar gravando na própria cidade. Tem algum impacto na atuação? Como é que foi essa questão? Gustavo, boa noite. Foi muito bom gravar em Brasília. Estou jogando em casa. Nessa época, eu estava morando no Rio de Janeiro e foi uma coisa um pouco surreal até, porque eu saí de Brasília para morar no Rio e depois voltei para Brasília para gravar em Brasília. Então, foi uma coisa muito doida. Mas, assim, gravar em Brasília foi um prazer, foi uma coisa maravilhosa. Brasília é a minha cidade. Eu já morei no Rio algumas vezes, já morei em São Paulo, mas é óbvio que gravar em Brasília vai ser sempre um gostinho especial. Vou estar perto dos meus amigos. Eu já estava longe de Brasília há alguns meses por estar morando no Rio. Então, quando eu fiquei sabendo que as gravações iam ser realmente em Brasília, eu fiquei felicíssimo. E foi uma coisa muito estranha, inclusive, porque eu sou brasiliense e vim para Brasília e fiquei em um hotel. É muito louco isso, sabe? Vou vir para Brasília, vou ficar em um hotel em Brasília? Então, assim, parecia que eu estava de férias na minha própria cidade. Mas, óbvio que deu um gostinho especial e foi muito bom, cara. Gravar em Brasília, eu amo Brasília, né? Apesar de eu já ter morado em outros lugares, mas eu amo muito Brasília. Então, foi muito bom, muito gostoso. Gravou aqui para mim agora o finalzinho. Maravilha. Gustavo, você falou que tinha uma segunda pergunta. você quer fazer para a gente? Sim, aí para o Sérgio, mas obrigado, e o Bernardo? Gostei. Obrigado, você. Sérgio, eu queria saber da dimensão, assim, do tempo, né? Você falou muito, vocês dois falaram da importância da pré-produção, essa questão de procurar elenco, tudo que você tem que arrumar antes, a questão das parcerias que você tem que fazer. Quanto tempo levou pré-produção do filme? Vou colocar a ideia em prática. Quanto tempo até começar a gravar mesmo? E gravação também, né? Quanto tempo de gravação levou? B, salvo engano, boa noite, Gustavo, obrigado pela pergunta. Salvo engano, B, a gente teve a conversa lá na saída do seu curso até sobre a ideia do filme em agosto, em agosto de 2021, e o filme começou a rodar ano passado em março, começou a gravar em março. Não foi tanto tempo, realmente. Não foi, foi rápido, né? De agosto até o final do ano, até dezembro, ou seja, ali quatro meses, a gente firmou a parceria com a Estúdio 10 Filmes, ou seja, chegou a decisão, a parceria com o diretor do filme e aí começamos a contratar o pessoal, o prestador de serviço na área técnica, arte, fotografia, elenco definido, não é só o elenco principal, né? Então, todo o elenco secundário. Então, foi rápido. Começamos a gravar começo de março, né? Começo de março do ano passado e praticamente foram ali uns 20 dias de gravações. Sei que teve o maior número de diárias do filme, mais até do que a protagonista Sofia Abrão. Eu acho que foram uns 25 dias de gravação, porque a gente não gravava todo dia, a gente acabava que dava uns intervalos, então, assim, não foram 25 dias ininterruptos, a gente às vezes dava um intervalinho ou outro até para a gente não morrer de cansaço, porque era muito cansativo, ficar 12 horas gravando, só que a gente gravou num tempo recorde, normalmente um filme desse porte talvez levasse no mínimo um mês e meio, dois meses e a gente acabou levando 25 dias para gravar um longa de uma hora e meia, uma hora e quarenta, então, a gente fez um milagre, mas tanto na parte de pré-produção, quando a gente teve a nossa primeira conversa até a primeira diária do filme, acho que foi um processo muito rápido, isso é um mérito nosso, até porque um filme geralmente, um filme nacional geralmente pede um tempo maior de pré-produção, pede um tempo maior de roteiro, inclusive, às vezes, enfim, o autor do roteiro ou o diretor, ele tem uma ideia, principalmente no Brasil, às vezes ele tem uma ideia e ele vai conseguir realizar esse filme anos depois, eu já conversei com diversos diretores que tiveram ideias de argumentos de um filme e foram conseguir rodar às vezes cinco, seis, sete anos depois, então o cinema é uma arte mais trabalhosa nesse sentido, até porque tem várias etapas que você tem que passar, tem esse processo da pré-produção, do roteiro, da captação, esse processo de captação de recursos também é um processo um pouco mais demorado, então, assim, acho que o nosso filme foi muito rápido, a gente conseguiu levantar muito rápido tanto na pré-produção quanto no roteiro, quanto na filmagem, 25 dias, a gente fazer um filme de uma hora e quarenta, foi muito bom, realmente. E o segredo dessa rapidez e organização para realizar isso em menos dias, ou seja, para tornar uma produção cinematográfica menos custosa, o segredo disso a gente vai falar depois do intervalo agora dos vídeos, que é como se deu a parte de produção, a parte de gravações e como que a gente conseguiu organizar isso em poucos dias para matar todas essas cenas que foram gravadas para o filme Letícia. Me despeço novamente do B, muito obrigado pela presença. Bernardo, você quer dar um tchauzinho para o pessoal para você ficar à vontade e sair no seu tempo, porque a gente sabe do seu compromisso e agradecendo de novo a sua participação. Obrigado, Ingrid, obrigado, Sérgio, obrigado a todo mundo que ouviu, espero que tenha esclarecido um pouquinho, espero que vocês estejam gostando até aqui, continuem aí porque ainda tem mais, obrigado e boa noite para vocês. Valeu. Boa noite, muito obrigada. Enquanto isso eu vou colocando aqui então para vocês alguns trechinhos que o Sérgio separou para a gente, tem vídeos mais curtos, outros um pouquinho maiores, alguns de um, os maiores tem um minuto, um minuto e um pouquinho para vocês verem um pouco desses bastidores. E aí, Sérgio, como vai estar? Eu não vou habilitar o áudio, você pode fazer algum comentário. Claro, claro. Vamos lá. Eu tenho prazer aí de rever e apresentar para vocês. Então, esse vídeo agora foi na nossa primeira locação que foi em um restaurante da cidade de Brasília chamado Doma Rooftop, grande parceiro do filme Letícia. Então, assim, como eu disse anteriormente, você consegue muita parceria com donos de restaurante, donos de hotéis, hotéis, grandes redes de hotéis. E aí, no caso do Doma, ele cedeu grande parte do espaço e, em contrapartida, vai ter lá sua imagem estampada, destacada no filme Letícia. Então, foi uma grande parceria. A gente agradece muito. Grande, grande parceiro do filme Letícia. Aí, outra questão, outro profissional importante num filme, seja ele curta-metragem ou longa, é a pessoa que faz a fotografia estilo. O nome é fotografia estilo. A gente tem ali o Gustavo, com o figurino. Do lado dele sentado está a Sofia Abrão fazendo o cabelo. A fotografia estilo é aquela pessoa que, às vezes, não curta, é o próprio coordenador de produção, é alguém da equipe que faz fotografias e vídeos de bastidores. Isso é importante para uma obra, seja curta, média ou longa-metragem. Então, esses vídeos aí que a gente está vendo, quem fez foi a profissional. A Caixa é uma profissional de Brasília que faz esse tipo de trabalho. Aí a Letícia Tomazella colocando o vestido. Ó, vocês veem que a figurinista está ali com todas as roupas dela do acervo, está ali no restaurante. Então, você chega para a sua locação do dia e vai se instalando. A pessoa que está te fornecendo comida vai deixando a comida aí numa mesinha. Ó, eu passando ali. O pessoal vai deixando o figurino. A pessoa que faz a maquiagem e o cabelo vai se instalando ali para trabalhar também. E você vê essa parafernália toda de equipamentos e maquinária de vídeo, câmeras, luz, muito importante a luz. É incrível o detalhe, o nível de detalhe e exigência desses profissionais de fotografia, o diretor de fotografia com a iluminação do filme. É uma riqueza de detalhes e um perfeccionismo gigantesco. Esse é um apartamento que a gente conseguiu também uma parceria com o proprietário. Como está no convite desse evento que está acontecendo agora, esse filme foi uma produção independente. Então, assim, teríamos que buscar sempre parcerias para conseguir as nossas locações. Aí a Sofia Abraão, os nossos assistentes de direção ali com a Sofia Abraão, o Gustavo, o Bernardo, que faz o Gustavo. E esse é um apartamento no bairro sudoeste, lá em Brasília, super legal, que foi o apartamento, ó, eu ali, e faço o personagem Pietro. E esse foi o apartamento do Pietro, que é o melhor amigo do Gustavo na trama, né, que, interpretado pelo Bernardo. Vamos ver se tem mais algum. Aí a Sofia, o nosso diretor sentado ali, o Cristiano. Aqui, mais em primeiro plano, o nosso diretor de fotografia, Daniel Basil, uma fera, então um dos melhores do mercado, com certeza, atua bastante no Rio, São Paulo, e claro, Brasília, e até no exterior. Então a gente teve o orgulho de trabalhar com ele na equipe, aí eu chegando, a Sofia, muito bacana. Sérgio, você me permite fazer uma pergunta também, que eu fiquei curiosa, principalmente ali quando vocês estavam no rooftop, no restaurante, no programa que você falou, todas aquelas pessoas faziam parte da equipe, também tinham figurantes, porque era bastante gente, né, uma equipe bem robusta. Então, não só... Pode concluir. Ou tinham outras pessoas ali, do restaurante, como que era? Então, o interessante é que essa cena, por exemplo, que vocês estão vendo agora, é uma cena que está o elenco principal, os quatro atores estão ali sentados. Mas tem cenas que exigem a figura do figurante, né? Então, naquela cena do restaurante, havia muitos figurantes naquela noite para compor elenco, né? Para aparecer na cena. Então, quando a cena pede a presença de figurantes, a pessoa que faz a coordenação de elenco, ela vai atrás desses atores e atrizes que trabalham também com figuração, né? Então, por isso que estava cheio de gente na cena ali do restaurante, porque tinham os figurantes que fizeram parte do filme também, vão constar dos créditos e tudo mais. Assim como quando a gente assiste outros filmes longa e curta-metragem, a gente vê, pô, cenário na rua, aquelas pessoas passando, são todos atores fazendo figuração. agora a gente tem uma externa. Então, cenas com carro, a gente colocou câmeras, os carros, exigiu bastante complexidade. Há produções menores, inclusive em que eu já trabalhei, inclusive de longa metragem, que não há a tal câmera car, que é a câmera que a gente coloca e fixa no carro, e sim vai na câmera na mão mesmo, faz imagens internas no carro, ou até externas de outro carro em movimento, junto com o carro do ator. No caso do Letícia, a gente contou com a maquinária do câmera car, que é o equipamento que fixa a câmera no carro. Aí a Letícia fazendo uma cena externa, Sofia Abraão, uma cena, já dando um spoiler, uma cena em que ela vai buscar o seu filho na escola, vai ver ele saindo da escola, e a gente e aí para a gente encerrar, Ingrid, essa cena que eu comentei do câmera car, você vê o quanto de maquinário é fixado no veículo ali para a gente fazer uma cena, para ela ficar super bem feita, super de qualidade, como são as cenas do cinema nacional e do cinema em geral, quando envolve veículos em andamento. Obrigado, Ingrid. Perfeito, Sérgio, esse é o último vídeo que a gente tem aqui para vocês, então vamos dar sequência à nossa palestra com a segunda parte, porque eu acho que agora que todo mundo conheceu um pouco da ideia e da pré-produção, apesar de que vocês entraram já um pouquinho na filmagem também, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente e do pós, e aí pessoal, vocês que estão assistindo a gente, quem tiver alguma pergunta, manda para mim aqui no chat, assim como o Gustavo fez, no decorrer da palestra, que aí eu guardo já para vocês fazerem no final, ou também, senão a gente vai se encaminhando na hora que o Sérgio sentir aí que a gente pode para o encerramento, mas eu acho que eu estou curiosa e muita gente também, vamos lá. Legal, será um prazer compartilhar os bastidores e os segredos das filmagens do Letícia. Uma coisa que o Gustavo perguntou para o Bernardo, que é a questão de como foram as filmagens, dias de filmagem, ele perguntou para mim também, o Beco comentou, e a gente filmou em um tempo muito curto, o segredo disso é ter uma boa pessoa por trás do cronograma, da organização, quem fazia o principal da organização de datas, que a gente chama a ordem do dia, a ordem do dia daquela cena, é o detalhamento do que vai ser rodado naquele dia, então tem o nome ali dos atores que estarão, que horas o ator XYZ, que horas aquele ator tem que estar no set, ele chegar ao set para ir, maquiar, se vestir, que horas ele começa a rodar sua cena, que locação que vai ser, em qual horário, se tem como fazer mais locações num dia, quem define esse complexo cronograma é a direção do filme, no caso do Letícia foi a primeira assistente de direção, que chama Letícia também, Letícia Chimenez, então além do nome do filme, tínhamos duas Letícias na nossa equipe, uma atriz e uma assistente de direção, que mandou super bem no cronograma, nas ordens do dia, isso é passado em geral, para quem tem curiosidade, atores no cinema nacional e internacional, isso é passado para o ator tipo dois dias antes de filmar, três, um dia antes, então o ator tem que estar com o texto muito bem internalizado, para não dizer decorado, porque ele fica sabendo com um tempo curto que cena ele vai gravar depois de amanhã, quais cenas ele vai gravar amanhã, então isso é bastante importante para o ator e também é importante para a equipe técnica ter uma boa organização de dias para que se filme em menos tempo possível, ou seja, gastar menos recurso com a produção dessa obra. Outra questão importante é a logística, então, vocês viram ali nas cenas, nos vídeos de bastidores, quanto maquinário vai, o figurino, quantas roupas vão para aquele set, como foi uma produção independente, a gente contava com um caminhão de apoio e os prestadores de serviço, diretor de arte, diretor de fotografia, na maioria das vezes já tinha o seu carro preparado para levar o seu equipamento, o seu material. Dependendo do porte desse filme, vai necessitar menos equipamento logístico, esforço logístico, eu diria, ou bem mais esforço logístico. Preparação do local, acabei de falar, então, na ordem do dia, tem lá, figurinista, diretor de arte, etc., a chamada, a chamada é o horário que ele tem que estar naquela locação, ele tem que estar lá no doma rooftop às sete da manhã, tem que estar lá no apartamento X às nove da manhã, porque ele tem que preparar tudo aquilo, tem que preparar, a pessoa da alimentação vai preparar a mesa, porque a equipe técnica vai chegar lá e vai querer comer, vai querer tomar alguma coisa, então vai ter que estar pronta já a mesa, né, enfim, todos os outros membros da equipe técnica que eu comentei antes. Outra coisa muito importante é, se eu estou participando de um longa, de um curta, de um média, eu tenho que empoderar, eu tenho que dar muito poder de decisão e de organização para a figura do coordenador de produção, no caso do Letícia era o Rafael Salmona, de Brasília, e ele tinha ali um poder decisório para poder coordenar, sim, o nosso dia a dia na produção, né, como eu fui produtor executivo e também atuei no filme, nos dias que eu atuava, então, eu não tinha tempo para lidar com a produção e o Rafael lidou super bem com isso, com essa organização, tomou decisões, enfim, é muito importante essa figura. Outra coisa essencial, o Bernardo comentou também, ao longo do processo vão surgindo imprevistos, sejam imprevistos de custos que você não tinha projetado ou de outras, quaisquer questões, necessidade de tal equipamento ou você está naquele dia que vai fazer uma cena externa, começa a chover, então você tem que se preparar no seu cronograma com o diretor dessa obra para os eventuais imprevistos, né, luz natural, poxa, atrasou a filmagem hoje, não por culpa de um ator ou alguma coisa, mas atrasou porque às vezes, isso é uma curiosidade muito legal para quem está nos assistindo, às vezes o ator do audiovisual, ele repete a cena como tipo 10 vezes, 15 vezes na gravação, cada take, cada ângulo, cada tomada é refeita tipo 3, 4 vezes, 5, e isso não vale só para o Sérgio, para o Bernardo, vale para o Leonardo DiCaprio, para o Brad Pitt, então você pensa, pô, o Brad Pitt está lá no set de filmagem e ele está tendo que repetir aquela fala 5, 10, 15 vezes com todo o profissionalismo e eles fazem isso, os atores profissionais fazem isso, então faz parte já do trabalho do ator, né, então às vezes você vai fazendo essas repetições e às vezes precisam ser filmados mais takes, mais tomadas daquele ângulo e isso acaba que tarda às vezes a gravação daquele dia e a luz natural vai caindo e isso pode significar um imprevisto e um custo a mais no seu filme porque você vai ter que usar outro dia para regravar, para terminar de gravar aquela cena, tá? Outra coisa muito importante, se você vai fazer o seu filme e contar com uma lei de incentivo por trás, no caso do Letícia a gente tem apoio da lei, Rouanet e também o projeto está aprovado na ANSINE, Agência Nacional de Cinema, né, brasileiro, você tem uma série de burocracias que eu já comentei no início da palestra que são as contrapartidas e a prestação de contas com essas leis, com o governo, seja estadual ou federal, então ao longo do processo de filmagem qualquer gasto que você vai, ah, eu tenho que comprar aqui um HD externo para deixar as cenas gravadas, salvas ali também para ter um backup, você tem que pagar, pegar a nota, a nota tem que ter a descrição do seu filme, isso é para qualquer filme no cinema nacional que se beneficia desses projetos, né, culturais, da ANSINE, da Rouanet ou estaduais. Outra coisa muito interessante também, a duração das diárias, o B estava falando, pô, às vezes acabava a gravação e a gente ia tomar café, mas peraí, que hora você gravou? Então, assim, às vezes as diárias eram na madrugada e era muito engraçado porque isso acontece em todos os filmes que necessitam de diárias noturnas, você tinha ali a sua jornada daquela semana, daqueles três, quatro dias, em que a diária era das sete da noite às sete da manhã e aí no intervalo da cena você via o Bernardo estirado no sofá ali, a Sofia Abraão dormindo na cama ali, então, assim, é pauleira mesmo, por isso até que as gravações têm um período, um dia de folga aqui, outro dia de folga ali e também não duram para sempre, porque uma filmagem, uma gravação é pauleira, é cansativo, são diárias de doze horas, quase todo dia, daí você faz ali cinco, seis diárias, tem um dia de folga, volta, né? É importante também ter a rede social do seu filme, você vai fazer uma peça de teatro, igual o B comentou que ele está fazendo, um filme curta-metragem, um longa, Letícia, a gente tem o nosso Instagram que é arroba filme.letícia e ali a gente vai, já divulgou e vai divulgar muito mais coisas sobre o filme, bastidores, né? E informações sobre o lançamento, então, se você vai ter o seu projeto, tenha em mente criar uma rede social para ele, para poder divulgar o seu trabalho. Se alguém tiver alguma dúvida sobre como foram as gravações, o dia-a-dia, a pauleira, para encerrar, eu digo aqui que, às vezes, quase sempre, você se programa para, vou ter ali 25 diárias ou 20 diárias, você termina e o seu diretor vai chegar para você e vai falar, pô, essa cena aqui eu quero regravar, ou eu tive uma ideia adicional e a gente vai gravar mais uma cena. No Letícia aconteceu isso, então, teve diárias gravadas esse ano, por isso até que o filme ainda não foi concluído. como o B falou, tem filmes conhecidos que demoram anos para serem lançados, porque a fase da gravação e da pós-produção pode se tardar como um, dois anos ou até mais, dependendo das complementações a serem gravadas, a serem produzidas. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a produção, pode mandar e a gente já vai migrar aí para a próxima parte que é a pós-produção e depois encerrar aqui o nosso evento. Ah, tem dúvida aqui da... Você me fala, Ingrid? Eu queria te falar isso. A Ana Terra, ela disse que está caindo um pouco, mas ela está aqui com a gente agora que eu chequei. E ela quer saber, em um filme com atores famosos, é mais difícil filmar na rua? E eu falei que ela está caindo porque ela falou que não conseguiu abrir o microfone por isso. E aí ela fez essa pergunta e uma também quer. Teve algum desafio ou aprendizado sobre isso? Sobre o desafio e aprendizado é sobre a pergunta inicial ou sobre todo o processo do filme? Acredito que sobre a pergunta inicial que é a dificuldade de filmar na rua. Então, a gente teve... É. A Sofia Brown é uma atriz muito famosa, o total das suas redes tem mais de 7 milhões de seguidores, só no Instagram 5,7 milhões. Então, assim, quando a gente saía com ela, seja folga das gravações, almoçar, jantar, ou nas gravações, ela era reconhecida e as pessoas iam conversar com ela, pedir foto. No caso das gravações, foi bem tranquilo. Por quê? Como havia uma equipe técnica grande, vocês perceberam ali pelos vídeos, ela meio que ficava blindada ali naquela gravação. Então, assim, ela estava no meio, digamos, de uma roda de pessoas, não necessariamente uma roda, mas ela estava ali no meio de um cenário e as pessoas em volta da produção eventualmente conversavam com as pessoas que se aproximavam do público e falavam, a gente vai fazer uma gravação aqui, tá? Então, peço a gentileza de não passar. Às vezes, a gente colocava fitinha, né? E sempre conversava com as pessoas, os transeuntes, as pessoas da rua para os curiosos, os interessados nas gravações, conversava com eles explicando que se tratava de uma filmagem e a gente não teve nenhum problema com relação a isso, tá? Com a Sofia, no caso, que era muito conhecida e foi muito reconhecida pelos, pelo povo de Brasília. Acredito que no Rio tenha até, até a gente tem uma colega do Rio, a Flávia, tá conosco, no Rio, seja até mais simples para atores, atrizes como a Sofia Abraão, por exemplo, circularem, né? Do que em Brasília, porque em Brasília você reconhece, pô, aquele ator famoso, o Cauã Reymond, sei lá, Sofia Abraão, aí você vai e pede para tirar foto, para conversar. Teve um fim de semana que o Sérgio Malheiros, que é o marido da Sofia, estava nos nossos sets de filmagem, estava na cidade conosco passeando também, também foi muito reconhecido, as pessoas abordavam, né? Mas respondendo a Ana, muito obrigado pela sua pergunta, Ana, então a gente não teve maiores problemas com dificuldades para filmar na rua as cenas que a Sofia fez na rua. Ok? A Sofia era muito abordada nas cenas que a gente tinha figuração, os figurantes, muitos iam até empolgados, porque, pô, eu vou estar no filme com a Sofia e eu vou ver e conversar com ela no set de filmagem, isso era um atrativo. No meu início, né? De participação em filmes, também fiz uma figuração de um filme em Brasília, com a Fernanda Vasconcelos, também conhecida da Globo, e também foi um prazer, sentei do lado dela na cena, e foi muito legal esse dia que eu fiz a figuração com a Fernanda. Então, respondida a questão da Ana, se alguém tiver mais alguma dúvida sobre a parte de gravações, pode mandar, e eu vou seguir aqui com a parte do pós-produção para a gente rumar para o encerramento do nosso encontro aqui hoje. Bom, pessoal, pós-produção, né? se acabou as gravações, o que acontece agora? Ah, os atores seguem em viagem, né? Vão para os seus próximos projetos, eu fui para um outro projeto, o Bernardo também, a Sofia voltou para o Rio, a Letícia Tomazella voltou para São Paulo. Aí vocês lembram que eu comentei sobre a necessidade de cenas adicionais a pedido da direção do filme. A Letícia Tomazella, por exemplo, vocês vão assistir no filme Letícia, a Letícia, que mora em São Paulo, foi gravar uma cena no Rio, então o filme Letícia teve cena gravada no Rio, na praia, a Letícia Tomazella foi, a gente teve que organizar essa logística para ela fazer uma cena lá no Rio, foi muito bacana, ficou bem bonita no filme. Então, assim, a fase de pós-produção pode ter essa necessidade de outras gravações, é importante você ter em mente que, principalmente quando você tem algum incentivo do governo, seja da Rouanet, da Ancine, etc., você tem que ter um contador nesse projeto, uma pessoa que trabalha, contabilidade, que vai fazer essa gestão das notas fiscais, vai ver se está tudo certinho, tem todos os dados ali complementares para o seu projeto não ficar com nenhuma irregularidade, nenhuma pendência nessa área. Aí, uma parte, assim, enorme, robusta de um filme, seja ele curta ou longa-metragem, é a montagem, a famosa edição. então, o filme Letícia, você imagina, 20, 25 diárias de filmagem em 4K, eventualmente 8K, não me recordo. Esses vídeos grandíssimos foram para a ilha de edição, que no nosso caso foi na ilha de edição da Estúdio 10 Filmes em Brasília. Então, a equipe da Estúdio 10 começou, e já está, concluiu já, a montagem do filme Letícia. Eu já pude assistir Letícia de Vocês e o filme ficou muito legal, muito lindo. Então, esse processo de edição, um processo muito trabalhoso, né? Você imagina, toda a captação de som, o cara lá da captação de som, você tem que fazer o match, você tem que encaixar com as cenas, tudo em altíssima qualidade. Então, assim, foram vários dias de trabalho e muita complexidade. Outra coisa muito curiosa, até, para quem tem dúvida do cinema nacional e internacional. O diretor do nosso filme pensou, poxa, nessa cena aqui eu vou colocar uma música da Marisa Monte. Não sei quem está conosco que gosta e é fã da Marisa Monte. Ele queria colocar uma música da Marisa Monte e era muito legal, encaixava super bem com a cena. E a gente não ia colocar a música da Marisa Monte, a gente ia pegar uma intérprete, uma cantora brasiliense para cantar essa música na cena. no restaurante. Pessoal, só para você cantar uma música conhecida, de um artista conhecido, cantor, cantora, é muito caro, é muito dinheiro. Então, assim, os direitos autorais, se você vai fazer um curta, você tem que ter a noção, já que só um pedaço de uma música, segundos de uma música reproduzida ou cantada por uma pessoa qualquer, já envolve um custo ali altíssimo. Então, o que muitos filmes fazem, filmes independentes, e que também é um investimento alto, mas não tão absurdo, que é a questão da trilha sonora original. Então, a gente teve essa sacada de fazer, encomendar uma trilha sonora original para o filme Letícia. Então, assim, as músicas, os temas, eles foram todos feitos sob demanda e ficou muito bacana. Inclusive, a mixagem de som é feita por essa pessoa, por esse compositor, faz a trilha do filme. E você também tem bancos de músicas abertos, músicas sem direitos autorais, que você pode recorrer dependendo do porte da sua obra, do seu filme. Outra coisa interessante, cartaz, a arte, quem estava com a gente desde as sete horas, pegou, na abertura da Ingrid, a Ingrid fez a abertura do evento, o nosso cartaz em primeira mão, que em breve já será divulgado a arte do filme, o cartaz do filme. Então, uma foto, a gente contratou um fotógrafo, e depois essa foto é tratada por uma pessoa super experiente que vai fazer esse tratamento de foto. Isso é tudo com base em indicações no mercado de audiovisual da sua cidade. Outra coisa importante, se você teve o apoio de alguém, inclusive aqui conosco a gente tem alguns apoiadores do filme, empresas, pessoas físicas, pessoas que cederam espaço, o Doma Rooftop que cedeu espaço para a gente gravar, você tem que colocar essas pessoas nos créditos do seu filme. Então, assim, é muito bacana, no final do seu filme você vai ver lá, pô, agradecimentos, igual você vai ver um blockbuster no cinema, tem lá os agradecimentos a cada pessoa que participou. Isso é retribuição, é reconhecimento, é muito importante. Outra coisa que ficou pronta semana passada ou retrasada no Letícia, legendas. Se você vai distribuir esse filme, vai trabalhar, comercializar, você tem que ter legenda em espanhol, tem que ter a legenda descritiva como acessibilidade em português, tem que ter a legenda em inglês e, eventualmente, em outros idiomas que se fizerem necessários. Então, a gente encontrou dois profissionais que faziam, fez o trabalho ali de cotação, enfim, em negociação e já estamos com as legendas prontíssimas para começar a trabalhar a distribuição do filme. E aí a gente passa por um profissional que faz o color do filme, super importante, no nosso caso foi o nosso diretor de fotografia. E aí a parte para uma fase que a gente vai começar agora no Letícia, que é super prazerosa também, que é o contato com os players, distribuidores e streamers do mercado. Eu estou falando aí, ah, onde que vai passar o Letícia? Muita gente já me perguntou, ah, eu quero ver quando eu lançar, você me avisa. Então, a gente vai começar esse processo de contato, já começou, na verdade, com os players agora. Então, você consegue o contato desses players com algum conhecido ou direto entrando em contato com a empresa que faz a distribuição. Às vezes tem a figura de um distribuidor que vai conversar com todos esses streamers ou você pode fazer ambos, conversar com as empresas e ter o distribuidor ou conversar direto com as empresas, tá? E aí entra a assessoria de imprensa, entra o marketing, aí depois que você fecha com algum distribuidor, algum streamer, você vai ter o trailer do filme. Eu estou ansioso para ver o trailer do Letícia, a gente tem um vídeo promo, mas não é o trailer. Já assistiu o filme, mas não assistiu o trailer. Espero que fique muito legal. Chegando ao fim aqui, pessoal, você tem que montar uma boa estratégia de lançamento. Se você perguntar para mim ou para o Cristiano, que também é produtor do Letícia, diretor do filme, qual vai ser a estratégia de lançamento? A gente está construindo essa estratégia de lançamento do Letícia agora. É uma fase muito legal, muito importante. Então, assim, parar, calma, não dar nenhum passo maior que a perna, e aos poucos com paciência. Como eu disse, tem filmes, inclusive tem um no cinema agora que eu quero ver, que é o The Flash, e ele atrasou super para ser lançado. Então, alguns filmes, até blockbusters, eles atrasam anos para serem lançados, porque envolve todo um bastidor na fase de comercialização, estratégia de lançamento, pós-produção. e aí vem também o evento de lançamento. Em breve, a gente vai comentar com vocês que estão nos assistindo e com o nosso público, também nas redes sociais, como vai ser lançado o Letícia, onde, quando, como, porquê, e vai ser muito bacana. Espero contar com vocês, assistindo esse filme que ficou muito bonito. Não é porque eu que tive a ideia, o argumento do filme, para quem estava bem no iniciozinho, mas, inclusive, a ideia foi um pouco modificada ao longo das versões de roteiro, mas o filme ficou muito bonito e emocionante até no final. Para quem não sabe, o Letícia conta a história da Letícia, interpretada pela Sofia Abrão, que é uma mulher mitómana, que é o que tem mitomania. Ela sofre com esse transtorno mental e, ao longo do filme, ela conhece o Gustavo, isso já está na sinopse do nosso filme, e acaba por mudar a vida desse auto-executivo de Brasília, que vivia uma vida de excessos, uma vida de solteiro e acaba se apaixonando pela Letícia. É uma história muito bonita, muito comovente. Para encerrar, pessoal, que legado fica o filme Letícia? Além dessa mensagem super importante sobre cuidados de saúde mental, fica o legado do aprendizado de todos que participaram dessa produção, eu acho que principalmente do produtor executivo Sérgio, no caso, que sou eu, e também do Cristiano, que é meu parceiro, proprietário da Estúdio Dez Filmes, que já tem outros longas no currículo. Então, o aprendizado, a oferta de trabalho, criação de mão de obra local, quanto foi movimentada a mão de obra local do audiovisual de Brasília, o quão importante é isso, o quão inspirador é e o quanto pode ser multiplicada essa experiência para outros longas que a gente venha trabalhar, outros longas que vocês que estão nos assistindo agora, ou qualquer pessoa que conheça a Letícia, possa vir a produzir. Eu agradeço muito pela participação de vocês e também abro agora para uma perguntinha eventual final, antes de a gente se despedir. Tem uma pergunta de Ingrid. A Larissa mandou parabéns. Muito obrigado, Larissa, pela sua participação. Exatamente. E tem uma pergunta, você quer ler? Eu vejo que você já estava indo em baixo. Eu já estou com ela aqui, fácil. O nosso colega ali perguntou quais são efetivamente as estratégias de lançamento, que tipos de canais e artifícios vão utilizar para promover o lançamento. O que dá certo hoje em dia em tempos de redes sociais e influenciadores? É um prazer para mim responder. Muito obrigado pela sua pergunta. Meu amigo ali, o Geraldo Dalmonico. Efetivamente, quais são as estratégias de lançamento? Bom, existem algumas estratégias e como eu disse, a gente, de forma paciente, ainda está criando, a gente está exatamente na fase de criação, de definição de estratégias para o lançamento do filme Letícia. Então, às vezes, às vezes até por ansiedade de pessoal até do elenco, para não citar nomes, mas é o Bernardo. Brincadeira. Não queria entregar. Ele fala, Sérgio, e cadê o trailer? Cadê? Aí eu, putz, vou falar com o Cristiano. E o Cristiano, super experiente no mercado, e ele me dá uma aula de estratégia de lançamento, respondendo a primeira pergunta do Geraldo. E nessa fase atual, há que ser muito paciente. As estratégias de lançamento, que tipos de canais e artifícios vão utilizar para promover o lançamento? Isso também encaixa um pouco com a estratégia. Então, que estratégia um filme pode lançar hoje no mercado? Tem filmes, vocês que assistem Netflix, Amazon Prime, etc. Tem filmes que lançam direto no Netflix. Tem filmes que lançam exclusivamente nos cinemas. Tem filmes que lançam nos cinemas e logo no Netflix. Tem diferentes decisões estratégicas de lançamento do filme. Tem filmes que vão direto para o streaming, tem outros que ficam disponíveis para aluguel. Inclusive, no momento, eu estou em uma cidadezinha que não tem cinema muito bom. E eu queria ver logo o The Flash. E como tem uma baita TV na casa que eu estou, eu queria alugar o filme. E tem filmes que lançam e já ficam disponíveis no On Demand, ficam disponíveis no YouTube para você alugar ou comprar ou no streaming para você comprar ou alugar. O The Flash, não. Então, a estratégia desse filme foi exclusivamente nos cinemas por um tempo. O Letícia, a gente está chegando a essa estratégia em contato com distribuidores, que é essa pessoa que pega o seu filme e vai falar com os streamers, vai falar com os players de mercado. E também em contato direto com alguns players que a gente tem uma boa via de comunicação que responde também a última pergunta do Geraldo, mas eu vou para a pergunta do meio. Que tipo de canais e artifícios vão utilizar para promover? a promoção vai ser muito importante. Só que ela só vai começar a partir do momento que a gente definir onde vai ser lançado. A gente vai fazer um lançamento no cinema? Sim ou não? Às vezes é válido, às vezes não. Ah, um fim de semana no Rio com a Sofia Abraão, outro em São Paulo com a Letícia Tomazella, uma semana em Brasília. É importante, eu acho válido. O Cris também. A gente ainda não bateu o martelo. Depois que definir, definido isso, é que a gente vai para a promoção desse lançamento. Então, que canais a gente vai promover? Rede social, dependendo do player que comprar, digamos, o direito do Letícia, desse longa, ele também vai promover, porque ele comprou o direito, ele vai ter interesse em promover para que as pessoas assistam mais e mais. E por aí vai. A última pergunta do Geraldo, o que dá certo hoje em dia em tempo de redes sociais influenciadores? Por exemplo, a Sofia Abrão, protagonista do filme, a gente chegou no nome dela por atuação, com certeza, por diversos atributos que essa atriz, predicados, que ela possui. e é importante também a visibilidade dessa atriz. Então, o quanto de fãs-clube da atriz vieram seguir o Letícia, estão ávidos, estão ansiosos pelo filme. Então, só no Instagram, 5,7 milhões de seguidores. Se você colocar 1% desse público ou 0,5% do público, já dá um potencial grandíssimo de consumo desse filme, que, reitero, ficou um filme muito bacana. Então, essa é a importância de redes sociais e influenciadores, como a Sofia influencia o seu público e cativa o seu público, inspira o seu público em diversas searas que ela atua de atuação, ela tem um projeto sobre leitura, tem o clube do livro, ela é engajada em causas sociais, isso é muito importante. Também a nossa outra atriz protagonista, Letícia Tomazella, por volta de 500 mil seguidores, ela influencia muito, tem público jovem e adolescente que é muito fiel a essa atriz porque ela fazia Aventuras de Poliana no SBT, que é uma novela para crianças e adolescentes, ela fazia, ela é uma professora, eu acho, ela também fez Gênesis na Record, então ela influencia esse público que a segue nas redes sociais, isso vai ser muito importante para o próprio Bernardo também. Acho que respondi as perguntas do Geraldo Dalmônico, muito obrigado, se alguém tiver uma última pergunta, pode fazer, e aí a gente vai se despedir aqui dessa reunião, que foi um prazer para mim compartilhar essa história de produção a partir de uma ideia, quem não estava bem no iniciozinho, saiba que a partir de uma ideia, seja fictícia, uma ficção, ou uma história real, no caso do Letícia, ele é baseado numa história real que eu vivi, que eu tive experiência na minha cidade natal, em Joinville, eu moro em Brasília há mais de 10 anos, mas eu tive essa experiência, e aí comentei com um amigo, que é produtor, ator, diretor, que é o Bernardo, e a partir daí o filme se tornou, a ideia se tornou um filme e longa-metragem e uma ideia, um sonho se tornou realidade, e poder assistir esse filme para mim foi muito emocionante e vai emocionar muita gente também, porque ficou muito bonito. Se a gente tiver mais alguma pergunta, Ingrid, se quiser... Eu acho que você já respondeu todas as perguntas e falou muito bem, eu acho que agora a gente pode se encaminhar realmente para o desfecho desse diálogo, que foi muito bom, eu acho que você fala muito bem conseguiu entusiasmar tanto os espectadores, os futuros espectadores de Letícia, mas também futuros produtores, produtoras, que estão aí com uma ideia na cabeça e pensando, é possível? Eu acho que todo esse contexto, essa fala foi para mostrar, sim, acredite nos seus sonhos com muito esforço, dedicação, programação, cuidado, é possível sim. Queria agradecer a participação de todos, todas, vou deixar só, vou mostrar um slidesinho aqui, só de agradecimento, é aquele assim, obrigada pela participação, mas é por causa da foto do filme que o Sérgio falou, só para voltar aqui para a mente de vocês, porque realmente ficou uma foto muito bonita, então acho que vale a pena a gente encerrar olhando para essa foto, para vocês ficarem com o filme aí na cabeça, Letícia, a verdade é relativa, o título já instiga a gente. E mais instigante ainda que é o primeiro trabalho da atriz Sofia Abraão em um drama, a gente falou sobre toques de romance no filme, mas ele é um drama, até pelo que eu já expus aqui da questão de saúde da protagonista, da atriz, da personagem principal, perdão, então envolve uma questão de saúde, questão de saúde mental e é um drama e a primeira vez que a Sofia Abraão fez um drama para ela foi muito, muito desafiador, muito instigante. Uma maravilha. Sérgio, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada. A gente encerra por aqui, ficou gravado, depois a gente vai colocar aí no YouTube e também deixar com o Sérgio para ele disponibilizar ou guardar esse momento tão especial desse diálogo. Muito obrigada a todo mundo que participou aqui do chat. A gente espera ver vocês mais para frente, quem sabe conversando de novo sobre Letícia para saber o que vocês acharam do filme, com certeza vai ser um sucesso. Eu já estou curiosa. Obrigado, Ingrid. Obrigado, Ingrid. Obrigado a todos. Uma boa noite a todos e espero que gostem do filme Letícia que será lançado em breve no segundo semestre agora do ano. Um abraço.